Em choque, maluco ficou em choque, nós veio na loja de rádio e eu vou ser assaltado aqui Doidão Nossa rapaziada, moeu pra mim, me dá carona Ó, apontaram a arma, apontaram a arma GG, precisa de QRR, a gente pega um carro aqui Aham, a loja de eletrônica fazendo Apontaram a arma, apontaram a arma É pra questão, eu vi mochila Cadê você vai quebrar? Eu vi mochila Tem que chamar de rio primeiro Visão M, os caras aqui juntaram e deram voz em nós aqui, mano Um monte de carro Eu tenho certeza, viu, o cara apontando a arma pra tu Vamos quebrar, eles estão todos parados amoscando ali, ó Ó o PP, pra direita, pra direita, vira pra direita É, quebra ali, quebra ali, vai, vai, vai pra baixo, vai pra baixo Vamos ver onde eles estão Nossa Dá pra ver? Eu achei que não chega hoje Quem é que deu voz? Tem um ali Isso aí Mano, era maluco do Opaque, isso? Era, era que eu vi a cor da mochila O Paulo viu a cor da mochila Eles não deram voz não Eles só ficaram batendo o carro Tipo, eles não deram voz, eles só apontaram o arma, tá ligado? E ficaram batendo no nosso carro e fizeram um círculo, mano Quer ir lá, mano? Quer descer lá pra perguntar? Vamos ali, descer ali Ah, mano, é bom tá na pista, nós tá aqui no bagulho de eletrônico, tá ligado? Visão aí, mano, qual que é a fita? Por que é que os caras apontaram e bateram no nosso carro, mano? Acho que foi sem querer, né? Não sei o que foi a fita, não Tem querer? Então Mano, aí falou com o menor aqui, ele falou que foi sem querer, tá ligado? Quem foi que deu voz? Não deram voz, apontaram a arma, tá ligado? E me bateram, e ficaram batendo Visão aí, rapaziada, tudo certo, mano? Entendeu nada Desce, vai, 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 desce, desce Desce Quero ver eles subindo aqui em cima, não Visão aí, rapaziada Porra Que brisa Ah, uma mancada, hein, mano Porra PC O que que aconteceu, mano, pra vocês? Pra vocês deu tela azul, meu PC, rapaziada? Pra vocês deu tela azul Ou não? O que que aconteceu pra vocês? Você ligou? Piu Pra vocês apareceu o que? Deu tela azul Mano, meu PC desligou, deu tela azul e reiniciou, velho Reiniciou rapidão, né? Que brisa Sim, pra mim, ó Pra nós, o net, pelo lado do carro, ele falou assim, ó Visão, rapaziada A gente tá caçando um cara, o menor nosso caiu aqui Mano, muito carro perto de mim, mano Tô aqui perto da mecânica, passando debaixo do vermelho E aqueles mesmos malucos tá aqui Eu aqui Levando todo mundo a cabeça, bora Todo mundo levanta a cabeça Matei uns dois, viu Nossa Ai, que estapete Ah, que isso, mano Vai geral, vai geral, vai geral mecânica Mecânica, mecânica Prema, deixa eu ir Vai lá, mano Deu algum caô? Mecânica, Petrícia Não tá ouvindo rádio, velho Eu fui tomar chá, velho Já passei a calça Eu tava falando pra essa mecânica Vai pra mecânica Acho que deram voz de gênero pra triqui Vamos ver, rapaziada Vamos ver quantos que eu matei ali perto, hein, mano Matei uns 30 Acho que uns... Não, uns... Uns dois eu matei Vamos ver, o ML vai passar lá Tá vendo aí? Essas tropas Essas tropinhas aí, ó É só o crocô, mano Os caras não aguentam bater de frente, mano Pode focar todo mundo Não quero ninguém andando sozinho Vai todo mundo pra favela Ô Se tiver alguém com carro Tenta recuperar o corpo dos nossos aqui, mano Polícia tá no local, mano Acho que eles aí Vem pegar o corpo dos moleques Quebrou o GG O Patrick, pelo menos eu vi o corpo dele Agora os outros eu não vi quem era, não Tô chegando Vamos ver quantos que foi, rapaziada É... Foi um só Um só Só aquele, eu acho Os outros eu pegaram Não sei o que aconteceu Aí, Melia Paquistão mesmo Tem um corpo do Paquistão Eita, Steve Pode deixar o Negresco subir Eu vou pegar um carro pra desmanchar Ele disse É a Lamba Ué? Negresco? Mas o Negresco não tem nada É, tem dois dos nossos ali É o Negresco no desmanche, gente Ué, mania Pra gente ter ficado mesmo Você matou dois no carro O outro carro branco Que matou você Caralho Só dois, mano Ó, dá pra vocês pegaram o corpo dos nossos ali Eu peguei um corpo e saí vazado Mas tem um corpo que foi branco Dando fogo da polícia Mas dá boa Eu... Ainda bem que eu já tava cá Tipo, já tinha praticamente puxado a arma, né, rapaziada Ah lá A mina veio pegar o corpo Deram o tiro Nossa Vamos ficar enguiçada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Travou na parede por isso morreu é então não mas eu ia pular rapaziada Eu ia pular não entendeu eu ia pular tá ligado E aí É dos nossos aqui tem uma VTR ali embaixo ali tio Tem uma VTR ali embaixo Oi minha gente tava indo e aí a polícia tropeou a nós aqui Que amor que eu tô aqui Acho que não é ninguém de nossas aí Tem polícia aí E vocês viram né que foram eles que veio da voz né rapaziada E vocês viram né que foram eles que veio da voz né rapaziada Meu Deus velho E aí Pessoal ô pessoal vocês não tão ouvindo em